Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Vamos aí aos palpites da cruzeta para o dia de hoje, o último dia de janeiro, dia 31, dia do camelo, dia da borboleta e também o dia do carro. Antes de começar a dar os palpites, um abraço aí para a Ineida, um abraço para a Nilza, um abraço para a Regiane, também canal lindo demais, Eduardo Marconi, também meu grande amigo Josué Polido. E na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo Haroldo Arcon, tá aí bolão do furacão que começa hoje na Coruja, é isso? Então para mais detalhes aí, é só você ligar no telefone da tela aí, você vai falar direto aí com o Haroldo aí e vai poder participar aí do bolão, beleza? Então tá aí, alguns milhares boas para hoje. Um abraço aí também para o meu amigo Valmir, tá aí a 3615 do Valmir. Tem gente perguntando aí a respeito da grande Gisele lá de Bangu, ela falou que vai configurar de novo o celular dela e brevemente ela estará de volta. Por isso que ela não tá fazendo comentários aí no canal, beleza? E vamos aí às centenas de hoje, né? Hoje eu coloquei só 18 centenas, ontem nós acertamos só uma, né? Esse mesmo ao quinto, que foi a 602. Vamos ver se hoje a gente dá mais sorte, né? Então tá aí os palpitos então da Cruzeta aí para o dia de hoje. Ótimo dia aí a todos, uma ótima semana para nós aí e boa sorte!